Quer ter o quarto decorado igual o meu? Ou comprar roupas dos seus grupos preferidos? Entre na loja Fprado Shop e compra com meu cupom de desconto. Eu tenho certeza que você vai adorar. É só ir no primeiro link da descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar. 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 O que é isso? O que é isso? Eu sei que você pode fazer um dia Eu sei que você sabe Eu sei que você é uma vez Não, não é? Eu sei que você é uma vez Eu sei que eu estou falando Eu sei que você é uma vez ae quer responder Vamos lá. Tchau, tchau. Você acima deOutro Eu não quero nada Ei, I love you Só você, I fancy you Seja feliz com mais feliz Porque, oh, I need you Fancy you Você gosta de você Fancy you Estou agora a teoria Fancy, baby A grandeza Foi fácil Foi soo Yeah, duck, NA O sé Let me drop the UMAG Let me drop the UMAG Oh 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 E E E E E Brain.. 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 globo b7 Brain.. 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 gleicha.. Viewers can't tell Wow oh oh Se interrompe Tchau, tchau O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL